Salve, salve, salve! Bom dia, bom dia, galerinha abençoada, beleza? Uma quarta-feira abençoada aí pra todos nós, tá? Amigos que estão na correria aí, motoboy, motofrentista, motociclista. Vim aqui hoje na clínica de avaliação médica psicológica, entendeu? Aí de condutores de veículos, somos nós, condutores de veículos, motocicletas. Veículo perigoso. Rapaziada, esse breve vídeo é pra trazer um pouco aqui do ocorrido aqui a respeito do meu agendamento pra renovação da CNH. Muitos amigos aí já renovaram a CNH, outros amigos não renovaram, outros conversando comigo falaram que não vai precisar renovar porque teve um decreto aí que eles podem rodar com habilitação e habilitação agora não tem mais um prazo de validade. Outros entenderam que o prazo de validade foi por um ano e coisa e tal. Cada um profissional, cada um motoca, tem sua liberdade de fazer da forma que quer, andar da forma que quer. E o meu entendimento, dentro do meu pouco conhecimento, nesse período de pandemia, que já vai pra quase dois anos, se eu não me engano, o DETRAN subiu um decreto, a qual esse decreto prolongava o prazo da nossa CNH. Ou seja, a gente ia poder rodar com a CNH, entendeu? Mesmo se tivesse vencida, a gente ia poder estar rodando com a habilitação vencida. Por quê? Porque os órgãos fiscalizadores, os órgãos que atualizam isso, não estavam funcionando, que era o DETRAN. Aí depois o DETRAN começou a funcionar aos pouquinhos, mas aí ficou esse decreto de que você poderia rodar com a CNH. De boa. Só que quando começou a atualizar as coisas, as coisas começaram a voltar ao normal, subiu lá um decreto, se você observar, está lá a habilitação válida por um ano. A minha habilitação venceu em junho, dia 22 de junho de 2020. Quando foi dia 31 de novembro, eu paguei o Duda, que foi R$ 154,36. Em novembro eu paguei o Duda para renovar a minha habilitação, que ia vencer no ano seguinte. Só que aí a pandemia entrou em março, março, abril, começou a pandemia, eu não consegui fazer nada disso. E aí foi embora, e aí começou o lance da pandemia, os órgãos não faziam mais a renovação. Fui no DETRAN algumas vezes, não conseguia, falaram que tinha uma ordem, que era o pessoal que tinha vencido antes. E aí passaram alguns meses, tudo começou a se normalizar, fui no órgão do DETRAN, eles falaram que tinha que fazer um procedimento de agendamento. Consegui fazer o procedimento de agendamento mês passado, que foi aí no DETRAN de Belfo Rocha, aí no Carrefour, próxima à rodovia Presidente Dutra. Tirei as fotos, fiz o procedimento. Aconteceu até algumas coisas engraçadas. Tinha alguns amigos na fila, várias pessoas à frente. Estava lá para chegar por volta de meio dia, eu cheguei um pouquinho antes, teve amigos que chegaram depois, mas isso aí Brasil. Então, muitas das vezes, a primeira regrinha é essa. Fez o agendamento? Verifica o horário que foi agendado. Tenta chegar alguns minutos antes, porque pode ter algum entrevisto, você já vai ter como se agilizar nesse entrevisto. Isso é um. Dois. Tenta verificar o que foi passado para você, quais os documentos que precisa, se precisa levar algum documento já com xerox, se não, se é só levar os originais. Lembrando, a maioria desses órgãos, você tem que levar o documento original. Isso é algo que é uma regrinha básica. Quase todos os órgãos vão pedir esse documento original, porque você está fazendo um documento que você vai precisar apresentar ele em vários outros lugares. Então, precisa desse original para poder pegar uma informação do original para passar para esse. Então, isso é uma regrinha. É hora que o cara, não vou levar o original não. Ah, vou levar só isso. Então, isso é essencial, levar os documentos originais e saber se tem que levar algumas xerox já prontas. E aí, depois disso, você vai fazer o procedimento lá no DETRAN. O DETRAN vai te dar um documento a qual esse documento vai constar o número de uma clínica que você vai precisar ligar para agendar. Agendar o quê? Agendar os exames médicos, que é aqui o apetidão físico e mental e o psicológico. Entendeu? Esses exames aqui que você vai fazer também tem um custo. Aqui, estão cobrando R$ 230. Eu não sei se esse valor é em todos os órgãos DETRAN, todas as clínicas que os órgãos indicam, ou se é só aqui na Baixada. Aqui na Baixada está R$ 230. Entendeu? Mas eu não sei se os órgãos, no caso outras clínicas, vai estar cobrando outro valor. Eu não posso afirmar isso, não me aprofundei a fundo sobre isso, mas eu estou passando que o que eu estou fazendo aqui foi cobrado uma taxa de R$ 230 pelos exames. E eu fui agendado, estou aqui no local, entendeu? Eu já fui ali, fiz o procedimento ali. E aí peguei a senha. Como tem mais ou menos umas 15 a 20 pessoas na frente, então eu vim aqui fora também para não ficar dentro do ambiente com a galera toda. Entendeu? Não tem porquê. Se dá para você ficar aqui fora, aguardar pelo menos umas 10 pessoas a ser atendida, para liberar um pouquinho mais de espaço, melhor ainda. Então é isso aí, rapaziada. Lembrando, entendeu? Que aqui, quando você faz o agendamento, por telefone eles vão te dar as informações. anota, filhão, anota as informações. O que ela pediu, vai estar agendado para que hora? Está agendado tipo para 9 e meia. Irmão, chega antes. Aqui está bem específico. Não chega atrasado. Aí vai especificar, o uso da máscara é obrigatório. Entendeu? Caramba, a gente motoca não vai dar esse mole, vim para um local e vim sem máscara. Motoca nem Nutella faz isso. Nem Nutella vai dar esse mole quanto é raiz. Entendeu? Aí trazer documento de identidade original. Aí muitas vezes o cara vem só com a Xerx ou vem só com com aquela cópia autenticada. Entendeu? Porque tem uma galera que usa a cópia autenticada porque já perdeu o documento algumas vezes, já foi assaltado, perdeu o documento, tem uma dor de cabeça para atirar novamente. Então tem gente que nem anda com o original. Mas nessa hora leva o original. Aí também, ó, trazer a folha do Renache. é o documento, né, que o Detran, lá na hora que você faz o atendimento lá no órgão do Detran, onde que você vai tirar as fotos, ele te dá essa folha. Você é obrigado trazer essa folha porque essa folha tem que ficar aqui na clínica. Aí outra coisa que também, trazer lápis ou caneta para fazer aquela provinha, aquele risquinho, entendeu? Ligar o rabo do cavalo na orelha, entendeu? Ligar o pé do cavalo na barriga porque tem esses, vamos supor, esse testezinho para você fazer algumas ligações de ponto e tem hora que, entendeu? É o teste mental. Se o cara também não tiver com a mente legalzinha, tem hora que ele acaba ligando a orelha do cavalo. Tem um cavalo lá para ligar os pontos, para desenhar o cavalo, colocar assim. Aí você começa a ligar a orelha para o pé, o pé para o cabo e assim vai indo, entendeu? Então por isso que tem que estar também com a mente tranquilona, a mente relaxada, entendeu? Para fazer esses exames que também depende da autorização de você pegar sua sua outra porque se der algum erro aqui e os caras entenderem aqui que você não está não está apto, entendeu? E um comunicado de reprovado de alguma exigência, eu entendo que o DETRAN ele não vai te ligar bem e eles também não são malucos de ter um comunicado do médico que o exame é que você não está 100% e ele chega lá e te dá um documento para você sair na pista aí, entendeu? E não trazer acompanhante. Ah, mas eu tenho que levar meu filho porque minha esposa foi trabalhar, eu fiquei com meu filho, eu tenho que levar meu filho. Aqui está dizendo para não trazer o acompanhante. Ah, mas minha esposa vai, eu tenho que levar ela, entendeu? Traz e deixa ela aqui fora. o setor dentro do estabelecimento não pode ter acompanhante. Então são umas regrinhas básicas, simples, entendeu? E é só a gente seguir que já já vai fazer o exame, vai fazer tudo certinho, vai estar aqui, finalzinho aqui, tudo aqui aprovado ou não, entendeu? Vai estar tudo aprovado e aí isso aqui vai essas informações para o DETRAN dentro, se eu não me engano, de 15 ou 20 dias. Você volta lá no local onde que você tirou as fotos e vai pegar sua CNH, entendeu? Zero bala, entendeu? Mesmo com toda a pandemia tentando atrasar, tentando atrapalhar, entendeu? A gente vai pegar nossa conquistinha aí, CNH aí, tipo top e vai ficar aí mais o que agora? Mais cinco anos aí, tranquilão, entendeu? E lembrando, não é porque teve uma nova lei também que você agora pode ter tantos pontos, pode fazer tantos pontos que você tem que fazer de qualquer jeito, irmão, vamos procurar se policiar, fazer a diferença no trânsito, porque quando a gente faz a diferença no trânsito, a gente não mostra só que nós somos profissionais qualificados, legalizados para rodar, mas mostra também que nós somos profissionais que zela pela vida, primeiro pela nossa vida e segundo pela vida de terceiros, porque quando a gente faz qualquer erro ou comete qualquer erro no trânsito, ou infração, ou qualquer outra coisa, a gente está mostrando que nós somos desqualificados, que nós não somos um profissional qualificado para exercer a profissão, para agir, ah cara, mas aí tem o safado, tem os guardas, tem isso, tem os polícia, que multa de... não, não, entendeu? É bem difícil você receber uma multa sem você ter cometido a infração, entendeu? Seja no radar, seja no profissional, no agente físico, entendeu? Muitas das vezes quando o motoca chega no estabelecimento, tem hora que o motoca está com alguma infração, está com alguma exigência e essa exigência gera muitas das vezes uma notificação, entendeu? E muitas das vezes muitos não assumem, muitos só preferem chegar aí, ah, pô mano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o cara me multou, safado, isso, aquilo, só que muitos não assumem que, pô mano, eu passei no radar, era 50, eu passei a 60, passei a 70, eu estava na pressa, eu estava na mola, meti marcha mesmo, passei, entendeu? Muitos não assumem isso, muitos, muitas das vezes, param em lugar irregular, em lugar na calçada, lugar proibido, e aí muitas das vezes é atuado e depois chega e o safado do guarda me multou, não sei o que, isso, aquilo, e aí muitas das vezes não assumem que, que parou errado, essa semana mesmo um amigo chegou, parou lá no centro do Rio, e aí quando ele voltou, o reboque estava já chegando para retirar a moto dele, ele chegou, desenrolou lá com o cara lá, mas foi atuado, aí ele chegou, deu um salve na gente, falou, pô mano, deu mais ou mole, parei rapidinho no lugar lá que era proibido, pô, tomei uma multa aqui, agora, vou ter que já correr atrás do dinheiro para pagar, ou seja, assumiu responsabilidade, ou seja, ele que parou no lugar proibido, simplesmente ele vai ter que arcar com a consequência, e aí, ou seja, ele foi o sujeito homem para assumir que ele errou, mas aí, um dinheiro que ele poderia deixar para outra coisa, ele agora já vai deixar para pagar essa multa, entendeu, que não precisava, então, são detalhes que faz toda a diferença, então, vamos se policiar aí, e vamos evitar de perder dinheiro para cojar, é isso aí, um abração, uma quarta-feira abençoada, que Deus te guarde, te proteja, te abençoe, te livre de tudo, os perigos existentes nesse trânsito abençoado, anjo do asfalto, falando aqui de Comendador Soares,